Olá Rio Pretenso, tudo bem? Eu aqui de novo. Não sei se vocês já lembram, ano passado, filhazinho do ano, foi em novembro, aqui no Rio Social, isso aqui, que estava recapeando, fazendo buraco, isso aqui, estava tapando buraco. E agora fizeram, agora estão recapeando, entendeu? Olha lá, recapeando. Essa rua aqui estava cheia de buraco, vocês podem procurar na restancial, né? Em 2019. Quer dizer, primeiro tomou buraco, o dinheiro foi para o ralo, para o esgoto. Agora recapearam. O dinheiro que tomou buraco, podia fazer isso aqui, recapear. Agora estou fazendo sendo certo, tá ok? Se você procurar nas restancial, você vai procurar esse local aqui, né? Eu estava reclamando que o nosso dinheiro estava empurrado, porque estava até um buraco. Agora sim, agora é o serviço certo, tá ok? Tá? Em 2019, que eu fiz um vídeo, que estava tapando buraco, mesmo local aqui, agora estou recapeando, 2020. Agora é o serviço certo, tá ok? É isso aí, nós temos que reclamar com o nosso direito, tá ok? Um abraço a todos, ok? Até mais.